Ai, minha nossa. Tô voltando pro livro? Não, pelo que me diz é pra cá. Não é aqui? Pontinho, você precisa recuperar todos os seus itens antes de voltar ao livro. Você não disse que eu tinha recuperado todos agora mesmo? Tá, gente, eu tô... Eu não sei onde tá meus itens. Não, aqui é voltando. Aqui eu tô voltando, ó. Aqui eu me lembro. Não, nem tem portal pra entrar, tá errado? Gente, eu acho que aquilo ali... Aquela minhoquinha é fake, hein? Gente, eu não sei onde tá meus itens. Aqui não dá pra ir porque, ó... Eu caio no livro. A flecha tá dizendo pra lá. Eu vou seguir pra lá. Mas eu tô totalmente negado. Não é o lugar certo aqui. Ah, não é aqui. Eu não sei onde que é, pessoal. Tá dizendo que é pra cá. Ah, vamos dar pra pegar uma dica. E aí? Sem conselhos por enquanto. Você tá indo bem. É isso. Eu tô indo bem. Indo bem. Indo bem. Tá. Eu não sei, cara. Deve ser pra cá, cara. Não, é aqui. Não, tem uma barreira invisível aqui. Então eu não posso passar. Tá. Tá dizendo que é pra cá. Ah, aqui a flecha, ó. Gente, não é pra cá. Essas flechas já estavam antes. É pra cá, eu tenho certeza. Gente, eu não sei onde tá meus itens. Se eu tentar voltar, a minhoquinha, ó... Aparece. Ela só fala a mesma coisa. Se eu volto, ó... Ela fala de novo. Eu preciso pegar meus itens. E aonde tá meus itens? Eu quero uma ajudinha. Gente, é por ali mesmo. Eu vou ir lá. Mas vocês vão ver que não tem nada. Ele não dá nenhum conselho, ó. Ó. Ó, isso aí. Parece que tá tudo certo, rapaz. Isso não é nenhum conselho. Ó, a flechinha tá marcando pra cá. Mas, gente, não dá pra ir pra cá, não. Ó. Eu tô indo bem. Eu... Você acha que eu tô indo bem? Eu tô perdendo aqui feio. Não é pra cá. Eu já... Eu não posso voltar pro meu livro. Ó, tem uma barreira, tá? É. Ó, tem uma barreira. Não dá pra ir ali. Eu não sei o que eu faço. A flecha tá mostrando pra mim ir pra cá. E aqui não tem nada. Gente, eu acho que eu vou encerrar por aqui se não der certo. Por que não tá? Tá, uma última vez que eu vou procurar isso. Por que não tá achando? Gente, eu tô aqui no canto e não acha. E o cara ainda nem me ajuda. Olha, tem um pergaminho ali. Ah, mas o pergaminho não é importante. Tá, gente. Eu acho que eu tenho que subir aqui. Não, não. Não é isso, né? Não. Ah, não. É aqui em cima, né? Tá, eu acho que é. Não. É aqui em cima mesmo? Não. Tem uma barreira aqui. Eu tenho uma barreira. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Gente, eu tô perdido. Ah, tem uma festinha aqui. Não tem nada. Ô, minhoquinha. Você não pode me ajudar, por favor? Você não tá vendo que eu tô tendo dificuldades? Então. Ah, não. Ah, não. Não. Eu tô atravessando? Ah, não. Era só um livro. Gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa eu ver, ó. Há sete minutos. Mas eu sei porque eu demorei bastante aqui. Então vai tá salvo. Então se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Eu vou ver no YouTube como que passa, porque eu tô perdido. Então se vocês querem continuar vendo, deixem o like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.